É live que vocês querem negada todo dia no Facebook! Clique na descrição Minha taliba-ã-ã-ã Jato aqui nego, já to aqui, já to aqui ó Aí ó, acho que é, vambora. Bora nego, vambora, vambora Pega, pega esse vermelho, pega esse vermelho, esse arrombado, pega ele Vem comigo, rapaz Vambora, a gente é lindo de frente, a gente é lindo de frente A galera errou que a cabeça dele Ai que flecha, ai que flecha Ai que flecha, ai que flecha Ai caralho, tomei aqui Toma filha da puta, ih morri O pessoal ta falando, o pessoal ta falando Que esse aqui é o Forona Feirinha da esquina Esse aqui é o Forona, eu to errado Esse aqui é o Forona, pobre edition Eu to aqui já, ih ta vendo a galera ali Porra, na figurinha fala que eu tenho escudo Mas eu não tenho escudo porra Caralho viado Tem um cara aqui Toma, perdeu a cabeça O cara tem escudo porra Deixa eu dar um bico nesse arrombado Toma filha da puta Como é que bico, como é que bico É o F, é o F, é o F Porra, tomei afagadinha Os caras tão brabo demais vei A gente tem que se unir, marginal A gente tem que se unir nessa porra É, a gente tem que jogar em dois vei Em dupla É, em dupla Dupla de dois porra, braba Caralho, tem os cara aqui Porra, vou pegar o cara da flechinha Porque o cara da flechinha quando chega perto Ele vai pegar o facão Puta, puta Calma ai, cheguei no bico, cheguei no bico Eu já morri de novo Os cara é muito pra hard Porra, porra marginal Cheguei no bico Calma ai Filha da puta Cheguei no bico Rato, vamos jogar junto, rato Calma ai, calma ai, calma ai Tomei aqui, tomei uma flechada aqui, mano Tô fudido, tô fudido O rato tá longe pra caralho Tô fudido, mano Porra, filha da puta Eu quero atrás de você, rato Eu tô ligado, eu tô ligado Aonde, porra Ah, não, é amigo, é amigo Aham, eu tô com você, rato Os cara da flechinha rouba demais Ih, aqui, aqui, aqui Ih, bati na parede Marginal, você me matou, Marginal Foi sem querer, querendo Vou pegar aqui um bagulho aqui Cheio de morto Que que é isso aqui? Como é que faz isso aqui? Que que é isso daqui, Marginal Chega aí, rapidinho Tá aqui, tu? Tô chegando, tô chegando Não, tô chegando, peraí Ih, cara, tá vindo os cara da arco e flecha aqui, porra Aí, capô aí, roubado A gente tem que segurar, rato A gente tem que segurar isso aqui, rato Não pode, os caras não podem ir mais Tá cheio de defunto aqui, hein Tem um cara vir atrás? Não, é amigo Não, é amigo, é amigo Cuidado com os cara da flecha Cuidado com os cara da flecha Puta, que pariu, rapaz Eita Mas não tá dando, velho A gente tá jogando contra o time de pro player De shiver Vou de arco e flecha também Vambora, vambora Vambora Nós é Vambora, nós é Robin Hood nessa porra agora Nós é Legolas Tome Tome Levou-lhe um tiro no saco Caralho, olha que é um sniper, mano É um sniper Caralho, tá vindo um cara aqui, brabo Como é que faz pra puxar a arma? Mamai aí, mano Caralho, velho Tu matou? Não, eu tô querendo com esse Presidimento Tô empurrando a porra do carrinho, mano Caralho, ô Eu tô com a minha faca aqui Eu tô com a minha faca aqui Vai, filha da porra O que que tá rolando aí? Tá rolando o shivory aqui, brabo Shivory O quê? Shivory Tu lembra desse jogo? Não Porra, dá uma olhada na live aí Matei É tipo o forona da, é tipo o forona da feirinha É, é o forona pro, 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 pro pobre Pros pobre, pros pobre Forona de pobre É, mano, na moral, o forona de pobre é brabo Porra, não acerta o cara, mané Tá foda, tá foda, Martina Acertei o saco dele, acertei o saco Puta, que pariu Me decapitaram aqui a cabeça da minha Não pode, família, família Caralho, que jogo merda, velho O jogo é maneiro, o jogo é maneiro O jogo é maneiro O jogo é foda, velho O jogo é maneiro Ô, mano, acertei uma flecha na cabeça do cara O cara não morreu, velho Porra, tem um cara de Papai Noel ali, mané Tem? O cara pegou a Merry Christmas Season Ah, tá Eita! Tá aqui, bonitinho Porra, quer saber de uma coisa? Eu vou na faca, filha da puta Tá pensando o que? Aqui é peixeira, porra Caralho, tô contra dois aqui Tô contra dois aqui Tô contra dois aqui, marginal Não dá Eu morri, rapaz Eu morri também, velho Não dá Os caras vão pesados demais Os caras tão pesados demais, velho Eu tento matar o cara no bordo Caralho, 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 caralho Puta, que pariu Corre, marginal Corre Caralho, eu tô atirando ali no meio Vem cá, ô filho de puta Porra, o cara O cara com uma flecha grudada no pescoço Me matou Porra Caralho, perdeu minha cabecita Ô, perdi também Só ficou peda de balde no chão Toma Caralho, double kill, triple kill, porra Caralho, matou até o maluco do time dele, meu Deu mole, deu mole Ai, jaz Ai, dois, três contra o cara, hein Caralho E, matei um amigo Porra, nossa Você que me matou, velho Ele veio com tudo Ele veio com tudo pra se adivinhar o bobo Foi sem querer, né Foi sem querer Quando finalmente eu mato alguém Se veio por trás, ele me destrói Caralho, foi sem querer Vem cá, filha da puta Porra Puta, que pariu, hein Porra, matei Matei, porra Matei, porra Morri Morre, desgraça Obrigado aí, magia Mano, eu tô ajudando aqui, mano Aê, boa É, mas não Tô vendo aí Desculpa, parece que o pau foi muito grande Ganhar 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 Brabo Ganhar, meu brabo Boa Boa Ah, eu lembro desse mapa A gente jogou esse mapa aqui Os caras tão brigando aqui, mano Os caras... Ih, mano, eu pensei que eu era azul, viado Você parece burro Calculando Acertei um já, ratão Acertei outro, burro, ratão Já foi um Dois Esse já era, é Esse já era Porque eu tinha acertado Então, então, tu tira o sangue do cara Todinha o sossego dando amassadada só, filho Então, vamos, vamos, vamos Confia na calma Esse já morreu pro outro cara É azul que a gente tem que atirar, né, mano? É azul O quê? Pronto, já fui Qual é? Vai ficar me batendo aí, ô Eu tomei, né, de choque, véi É o ratão doido Ih, matei amigo É o ratão doido Porra, ratão Se riu, ratão Fica até na matéria Ah, porra Senhora O cara tá fazendo te bag Você, mano Te bag medieval Aí é foda Aí é foda Porque aquelas bolas tudo doente É zoado Ganhamos isso aí Isso aí ganhamos Porra, matei Não, perguntei ela, pô O cara é azul Ah, porra, sério? Vamo, ratão, cadê você? Vamo, aqui, ó Bora junto, bora junto aqui Aí vai, vai, vai Barolando, entendeu? Tem que ir barolando Isso Ó, eu já vou na arc flash aqui Bando a cara desse cara aqui, ó Certo? Ó, vim Não Ajuda o cara lá embaixo, ratão Tô ajudando com arc flash Cheguei Tá, matei um Matei não Esse aí já tá machucado Esse aí já tá machucado Matou Tão matando Tão matando Pega, pega Pega o cabeça de balde Filha da puta Matei ele, matei ele Porra, coé, mané Ô, tá maluco, porra Caralho, a flecha passou na minha cara É, ele matou a abóbora Ele matou a bobo Tá aí atrás, ratão Calma, não vai sozinho Sem rila, caralho Calma aí, calma aí Eu vou atrás, eu vou atrás Deixa que eu pegue, ele tá correndo Ele tá correndo Eu tô, eu tô vindo aqui O cara morreu Pega ele, pega ele, pega ele, pega Pega Pega, marginal, pega Pega Passou no puxo, porra Aê, caralho Caralho, eu te pego Aê, porra Tem mais um Tá fudido, meu parceiro Pega ele por trás aqui, ratão Ai, diacho Aê, porra Para de atirar em mim, porra Caralho, eu tô, tipo, muito fudido Coração batendo Tem como ser assim lá Ah, tem que esperar, né Vai, espera um pouquinho, mano Compensa Fica aqui, só um pouquinho aqui O cara tá putaça, né Caralho, tá pistolaço Pistola, caralho Chegou os pistola, ator Tá três vindo pra cima do seu ratão Eita, eita Agora eu te viro, ratão Ô, caralho Ô, caralho Corre, ratão Corre, ratão Vai dar merda Não, não Bate nesse primeiro Isso, ratão Vai no outro Vai no outro Boa Descende Boa Ah, não deu O cara me acertou de flecha Sei lá, que porra Foi Quase, ratão Jogou bem Agora eu vou de flecha Eu vou de flecha junto contigo Cadê tu? Tô aqui, né Vamos na direita Vamos na direita Vambora, direitinho Tem um vindo pela direita ali, ó Nossa Acertou boquete O maluco acertou um headshot O cara Acertei a perna Ele tem um padrão Ele tem um padrão Porra, tem um filho da puta Que fica jogando pedra ali, ó Puta, que pariu O cara fica jogando pedra Lá em cima, porra Ah, tá Eu já desisti da flecha Tu desistiu? Desisti Você me dá apoio E eu vou matar os caras Vem Tá bom, vambora Tendo pela esquerda, rapa Ah, tem três caras Aqui, esquece 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 o caralho Eita Acertei o bucho Acertei o bucho do maluco Ai, não deu O cara da arque flecha é muito coração de pão doce Deixa ele ver 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 Ah, caralho Vou te pegar, mané Vou te pegar, hein Vou te pegar, hein Ih, caralho Porra Porra, o cara tá ali com a pedra, mano Ai, filha da puta Marcinal, tá foda Tô recuando junto contigo, nego Ah, esse é o amigo Tem um viado corno Tem um viado corno Eu achei que ele é inimigo Não, tem um viado corno Que fica jogando pedra ali Tem um cara lá pela esquerda, ratão Vamos pegar ele Vamos pegar ele Sozinho ele tá Vambora Vem, 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 vem Pô, meu que eu tô fudido Eu tô fudido, eu tô fudido Tá atrás da pedra Vem comer um, choca aqui É, eu não sei o que ele tá fazendo, velho Aqui, ó Aqui, ó Vai, vou tentar pegar ele pelo outro lado aqui, ó Ai, caralho Tomei um tiro Vai, tá aqui na frente, né E, errou Errou Eta Toma, porra Matarado Ai, tem mais um Direitinho, hein Direitinho, direitinho Direitinho, direitinho Eu sei, eu sei Agora, agora Vem, porra Caralho Ele veio na mão, viado Vem na mão, hein Vem na mão Toma Rombado Boa, caralho Boa, caralho Tem um filho da puta da pedra aqui que eu quero matar esse arrombado Ele tá Ele pulou, ele pulou atrás de vocês Ai, acertei a árvore Fudeu, eu tô no meio aqui Rapaz Esse é azul Meu Deus Errou Eu tô fudido Morre, morre Socorro Socorro Não ri Caralho Socorro 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 É muita gente Dono Só tinha sobrado você, velho Eu contra 20 Caralho Perdemo, malé Perdemo Eu e você somos os primeiros, rapaz Aí não dá pra carregar o time, mano Não dá, não dá Eu e tu, porra, brabo Tá te tomando Porra, rapaz Porra Você tá me matando amigo, rato Agora eu não sei nem quem eu matei Acho que é um por cima, cada um por... Acho que é def match essa porra, tu me matou, ó, tá vendo? É, eu matei, mano Rapaz, deu uma fome, mas a fome assim é uma fome, a fome, sabe? Não fala, não fala, ratão, não fala de comida, mano Eu tô comendo frango a passarinha agora Não, velho Para Uma calabresinha com cebola Isso é, ratão É, tortura isso aí, mano Eu vou comer abóbora e brócolis hoje, ratão Ah é, dá pra você? Meu diabo foi só no sábado Tem um dia do lixo assim? É, hoje eu tenho Hoje eu me dou luxo O cara me matou com duas porradas Vai, filha da puta Ah, eu tava de escudo? Eu não vi, galera, eu tava de escudo Eita, passei aqui a cebola, hein? Toma aí o arrombado Pego logo pelas costas, pego logo pelas costas Toma Caralho, viado Otário Filha da puta Caralho, não dá, não dá, não dá É verdade quando tu ia na churrascaria tu levava valancinha, nego? Levava, mano, na dieta eu levava Pesava tudo, eu pesei tudo direitinho Eu fui uma vez, levei a balancinha Mas valia a pena o rodízio? Foi rodízio? Não, mas foi um dia que eu comi à vontade Eu só queria saber quantas calorias eu ia comer naquele dia pra fazer uma... Pra fazer uma compensação na semana, entendeu? E aí deu certo Mas na churrascaria a gente... na churrascaria a gente come muita... Muita coisa aqui Eu comi... Ratão, eu comi à vontade até encher 3.900 calorias, velho O dobro de uma pessoa normal Então, eu sei... Eu lembro quando eu fiquei no entubados com o Leostrondo A dieta do Leostrondo era 5.000 calorias por dia É, mas 5.000 calorias comendo limpo, né? É difícil, velho Que ele tinha que consumir É difícil Puta, pior que tá acabando Eu preciso chegar em primeiro, Ratão Será que dá? Será que dá? Esse jogo aqui é... é lei Pra mim Vamo aí, filha Eu defendi, velho Eu já vi o cara vindo de trás, mas... Ah, porra, os caras flutaram em mim, nego Só por causa que eu tô em segundo Não dá não, mané O primeiro tá com 25 mortes Caralho Não dá, não dá, não dá O primeiro, o primeiro foi O dia inteiro jogando esse jogo, velho Não, o primeiro foi bravo demais O primeiro só tem esse jogo, filho Só tem esse jogo? Só tem esse jogo Só tem esse jogo Cê é maluco Cê é maluco